E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Deu uma passadinha no Radeus Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Seguinte, tem uns assuntos interessantes aqui que ficou pendente pra gente debater sobre Natlon. Há informações que estão circulando na comunidade como um todo. Vocês sabem que volta e meia tem coisa que sai que é verdade, tem coisa que sai que é mentira, né? Então, é legal a gente comentar porque vai que acontece, né? De realmente vir pra o jogo igual muitas das vezes aconteceu, né? Tô aqui com o Pablo e o Giacomoel, dá um alôzinho aí, cês dois? Ah, ô, né? E aí? Como é que cês tão? Tudo de boa? Ô, tá caindo mó pezão d'água aqui no jogo, hein? Então, e tá bonito, tá? Eu gostei desse região pelo fato de quando chove fica muito bonito. Já fica bonito mesmo, velho. Muito bonito. Vamos lá, pra dar início aqui, né? Como que na Atlan funciona? Existem seis grandes tribos, barra grupos, né? Três deles são governados pela Arconte Pyro e dois quais apoiam o Soberano. Calma lá, são seis grupos, então tem três aí, né? Na verdade, não. Tem um que é meio neutro, né, em teoria. Que provavelmente seria o do Capitão. Eu lembrei que teve aquele negócio que o Capitão está em Atlan. Ah, é? Tá certo. Pior. Real mesmo. De questão de grupos, né? E, cara, eu tô impressionado porque o Soberano é incrível, né? É, cara, aparentemente não tinha um rumor aí que falavam que ele e a Murata não estavam próximos. É, e faz sentido, velho. Tava cada um no seu canto? Só que eu fico assim meio com o pé atrás porque, cara, ou ele vai morrer. Porque lembra que falaram uns líquidos atrás que não vamos ter outro dragão a no seu nobilete? Dragão jogável. Sim, sim, jogável. Eu lembro. Então, cara, eu quero saber o que eles vão fazer. Provavelmente dando uma deixa que talvez o dragão morra na história. Talvez. Talvez. Talvez é uma possibilidade. A tensão e conflito entre essas tribos e a tribo final, né? O tribo, a última tribo, é a mais isolada e acredita na Lua, além de ser mais tradicionalista. Eles ficam e moram perto de um vulcão. Vulcão inata é meio que o óbvio, né? Se, peraí, você acredita na Lua? Acreditam na Lua? Uhum. Foi o que você disse? É. Então, provavelmente, essa tribo deve servir a uma das deusas de Celestial. Hum. Que nem é. A gente sabe que a deusa desconhecida também é uma das deusas da Lua. Uhum. Uma das somas mais brilhantes de Funnels, né? No caso. Tem, sim. Então, deve ser por isso. É. E lembra que teve aquele leak lá que falava que a Kiana... A Kiana não, né? A deusa desconhecida ia aparecer em Nátula. É. Tinha esse papo também aí que disse que ia aparecer, né? É. Talvez se ia aparecer, talvez seja só uma menção, um flashback do povo dela, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Tem mais coisa aqui. Ah, pessoal. Se sair barulho de chuva no áudio, eu peço que relevem, tá bom? Como a gente não vai colocar música de fundo, pelo menos vai ter o barulho de chuva aí pra vocês, tá? Tá começando a chover aqui onde eu moro e eu não vou reclamar porque tá um calorão danado. Vamos lá. Na extrema esquerda há uma fronteira dissolvida, abre aspas aí, como no sal se dissolve na água, como no sal se dissolve na água, não entendi isso daqui, perto do qual o capitano reside. Ele é essencialmente o defensor de Teyvat, patriota. Não entendi isso daqui. Peraí, como é que é? Repete pra mim. Vamos lá. Na extrema esquerda há uma fronteira dissolvida, entre aspas, como no sal se dissolve na água, como no sal se dissolve na água, no caso, perto da qual o capitano reside, ou seja, perto de onde ele mora, entre aspas, onde ele está, né? Onde ele tá, no caso, né? É, ele é essencialmente o defensor de Teyvat, patriota. Não entendi muito bem isso daqui. É, faz sentido por causa que tem aquela teoria que o capitano é o ser mais forte de Teyvat, assim, o ser humano mais forte de Teyvat. O ser humano é o mais forte? O pior é de Caenha. A gente também não sabe qual que é o posto dele originalmente. Há teorias que dizem que ele é um mago, um mago da corte real, né? Mas a gente não sabe. Porque o capitano, né? Tô aqui, ele é respeitado por todo mundo lá, até pelo próprio Pierro, né? Uhum. Aqui, questão de personagem. Há também uma personagem eletro com formato de corpo adolescente, que seria o tamanho da Yaka, tamanho da Furina, né? O... Seria o Midi, vai. Ah, isso aqui eu acho que é meio que óbvio, velho, porque... O corpo juvenil. O juvenil, o corpo juvenil. O corpo juvenil. Isso aqui tá bem vago, não tem muita coisa em relação a isso daqui, né? Que dá pra gente poder aprofundar, né? Agora tem um negócio meio esquisito aqui, ó. Hum. Janssen, que é aquele garotinho que aparece lá no trailer. Garotinha. O grande sacerd... Hã? Não, aqui tá falando garotinho, aí já não entendi mais nada, tá ligado? É uma menina, né? É uma menina até onde eu sei. É isso que eu não entendi também. O nome é feminino. Cara, mas... É... Tá, a Janssen. Vamos lá. O grande sacerdote basicamente tem muitos filhos com ele. Eu já não tô entendendo. O quê? Que ele ajuda a treinar e criar. Não entendi isso aqui. Tem bagulho errado. Tem bagulho errado aqui. Rapaz, se eles meterem uma dessa vai dar um B.O. Não, tem bagulho... Não, eu acho que isso aqui, mano... Isso aqui tá meio fora da curva, Pabllo. Na moral. Não, não faz sentido, não, mano. Não, 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 não. Isso aqui tá meio complicado, hein, Giacomelli. Meio sem lógica isso aí. É uma tampinha de garrafa... Ou um tampinho de garrafa... Que tem filho, tá ligado? Isso é estranho. Não demora muito a Roy meter uma dessa, tá ligado? Porque todos os bonecos do jogo, eles inventam um papinho de que tem 500 anos, né? É. Que é já velho, já, não sei o quê, isso e aquilo. A Dora não diz que supostamente é uma velha que encontrou um negócio que fez ela ficar com um corpo juvenil, alguma coisa assim? Não tem esse papo? É. Tem uma invenção de história aí, né? Uma encheção de linguiça. É, pra tentar, né? É fogo, cara. É complicado, mas enfim. É disforçado. Inventar, desculpa. Exatamente. Vamos lá, tem mais coisa aqui. Na tribo que adora a lua, mencionada, há uma cerimônia de sacrifício que usa poderes de fora deste mundo. Olha aí, Pabllo. É. Você chegou a citar o bagulho da deusa desconhecida, né? Você é fora do mundo? Provavelmente é isso. Talvez deve usar um... Provavelmente deve ser aquele mesmo caso de Caenha, que eu consegui utilizar um poder além desse mundo, tá ligado? Que é o poder do abismo. E provavelmente deve ser o poder do abismo. Você fala aquele lá que a Ski que usou, né? É, aquele lá que a Ski que usou. Porque aquilo lá é um poder além desse mundo. Sim, 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 sim. E é bem intrigante o fato que, cara, uma tribo, que meio que... Pelo fato de ser uma tribo já mostra que é um pouquinho mais... Não tem muito em desenvolvimento tecnológico, assim, que nem as últimas duas nações que a gente teve em questão. Será que ele vai conseguir voltar? Não consegue, não. Conseguiu. Vagabundo, conseguiu. Conseguiu. Cai na água. Ah, eu vou fazer isso também. E em resumo, cara, eu acredito que talvez deve ser alguma coisa envolvendo a uma das sombras brilhantes falecidas. Porque não faria sentido ser necessariamente uma Kiana, porque... A Kiana não, a deusa desconhecida, por causa de que, cara, é estranho ele destacar um negócio tão cedo sobre essa personagem, mesmo já fazendo três anos, tá ligado? Sim, sim, sim. Ainda mais que ela é a personagem entre as mais importantes da história e eu fui desconectado do servidor. Por quê? Você caiu? Sim. Eu falei, ué, cadê o Paulo? Eu falei, ué, cadê o Paulo? Ei, Jacó, velho, eu caí na água, Jacó, velho. Acorde, acorde. Não pega mais. Não pega mais não. Não pega mais não. Esse bicho anda virando a... Ele é muito rápido, mano. O Sunhal é rápido, pô. Calma lá. Hã? O Sunhal é rápido, pô. Não, o Sunhal aqui é o cara da jangada, tá ligado? Aham. Mano, vou ter que dar TP lá pra frente, vai pra ver se eu pego a jangada. É muito rápido. E lembrando aqui, isso aqui é o que eu escutei e a teoria que eu escutei de muita gente aí. Não significa que eu concorde com isso, ok? E que você é a voz da razão, né? Porque a galera... Não, o incrível é que eu só falo... Eu falo... É uma teoria. O pessoal... Não, é verdade. Vai torcer a se fear, mano. É fogo, cara. Ó, a jangada vai passar aqui. Cadê tu, Jacó, velho? Cadê o NPC quando eu tô vendo ele? Aqui na jangada ainda. Ah, tô vendo. Mano, a jangada vem rápido virar da praga, velho. Tá doido? Tá maluco? Esse bagulho é muito rápido do anel. Olha lá, Pablo. Parece um carro, tá ali. Olha lá, olha lá, olha o bicho fazendo baliza. Olha lá, tá dando drift. Tá dando drift. Coloca o pó aqui, gente. Falando aí, ó. Vamos lá, tem mais coisas interessantes aqui pra gente comentar. Ô, meu Deus. Deixa eu voltar pra esse negócio aqui. Eu não faço mais, não, Jacó. Eu vou ficar sentado aqui de boa. Eu acertei todas. É o seguinte, vamos lá. A se ignora quando revivida terá a forma de uma garota jovem, não de uma mulher adulta. É, porque vamos lá. Se for pra ele ser... Sim, eu acho que você vai entender o ponto. Se for pra ela ser jogável, ela tem que ter uma alteração no modelo dela, né? Porque ela tinha um modelo monstro que era bem grande, no caso. É que nem... O modelo dela é um modelo de NPC. Era considerada como um modelo de NPC no jogo. Cara, mas... Óbvio, eu cheguei lá. Vamos inventar alguma graça aí. Oi? Vamos inventar alguma graça aí. Com os caras mochas inventaram um monte de coisa também pra ele ser jogável. É que nem... Talvez esse fato dela se incorporar num corpo mais jovem, talvez deve ser o fato do poder dela, né? Porque ela tem o poder de se ressuscitar, né? Ah, não tem aquele negócio lá de... Que a bruxa vai renascer, alguma coisa assim? Então. Se eu não me engano, do artefato? E teve... Isso explica até a fala do capitano e do... Do capitano e do... Do... Do pierro lá, né? Olha lá, ó. Que é um chapéu que foi usado por uma bruxa que desejava queimar o mundo e suas ambas... Acho que não é bem aqui que tá essa informação, não? Não, não. É nos arquivos do jogo. É nos arquivos, né? Que a gente encontra. E a descrição do artefato. A gente vê aqui arquivo. Faria sentido ela reviver, porque isso é com o disco o poder dela. Só que ela reviver de uma outra forma, talvez o pessoal não goste tanto, tá ligado? Não sei, velho. Eu apoiaria, porque eu quero a minha signora volte à vida, tá ligado? Não é só você, não. Aqui, naquele dia século, das cinzas nasceu a bruxa Carmelho das Chamas. Ela queimou sua dor com fogo. No entanto, essa flor permaneceu macia e úmida. Talvez, tanto as dores dolorosas quanto as belas lembranças fossem dois... Não, eu não achei esse negócio que fala que ela ressuscita das chamas, não. Então, das cinzas nasceu a bruxa, né? Aham. É que tem dois artefatos que falam sobre a história dela, que é esse e o da Iola, né? Que é o... Esse é o seu nome. Chama pálida. O chama pálida. Que falam sobre a história dela também. Hum, tá dando pra ver aqui, ó. Então é capaz mesmo. Eu acredito que eles vão fazer isso, porque já meteram a reencarnação do meu vlete, né? Ah, não ressuscitou todo mundo lá de Fontaine, basicamente? É, não ressuscitou, né? Só trocou o sangue. É, em vez do corpo deles estar correndo a água do mar primordial, agora é sangue mesmo de humano. Hum, pois é. Então, como teve todo esse rolê, é uma possibilidade. Tem que lembrar que a Rui matou a Conte, né? Então agora... É. Agora a gente viu que Fontaine teve um bagulho mais... Mais adulto, eu diria. Com o teu mais adulto. É, mais adulto que não teve sangue, tá ligado? Sim, sim, sim. Embora que o jogo já tá implementando personagens com mecânica de sangramento, né? Que pode-se dizer assim. Pô, o que que eu diga? O Wesley que eu diga, né? Meio que esse efeito de você perder vida seria um sangramento, pode-se dizer assim. Aham. Uma troca equivalente, né? Sim, sim, sim. Então, pior que esse papo da Se Ignore Voltar já tá circulando há um bom tempo, né? Um ano e meio, já. Que ela vai ressuscitar, não sei o quê. Dizem que Inazla tinha esse papo aí de que era a nação que eles adoravam os deuses que poderiam ressuscitar, essas coisas, pessoas, né? Tem que lembrar também que tá falando de negócio de muita guerra lá, de ter luta, essas coisas, entendeu? Com muita frequência. Então eu tô sentindo a vibe de um ar tão pesado quanto Inazuma. No começo. Oxi, oxi! Calma lá, calma, calma, calma! Meu Deus, olha aí minha tela, olha aí minha tela, olha aí minha tela! Tô fazendo. Olha lá, olha lá, já com ele! Os bonecos com metade da vida. Não, não! Olha aqui, olha aqui na minha tela, cara, que você vai entender. Olha lá, olha lá! Tá de pose! Meu Deus! Ai, meu Deus! Calma lá! Calma aí! Não bate não, não bate não! Eles tão quebrados... Ai, voltou, 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 voltou. Eles tavam quebrados, tá ligado? Caramba! Meu Deus do céu! Esse aí é o jogo Indy, né? Morreu rapidinho também. Não, é também? É o jogo Indy, cara. Sim, sim. Esse aqui é o jogo Indy, cara, que a galera defende aí, ó. Meu Deus! O jogo Indy, empresa Indy, né? É. Pô, esses bagulho aqui normalmente dá uns baú bolados, né? É, só que você tem que matar o... Chef da Wave. Esse bicho aqui. Um brilhinho na cabeça. Mas voltando ao assunto, cara... É uma ideia interessante que agora eles podem implementar no jogo, porque elas já deram brecha pra isso. Uhum. Usa o poder da carpa aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Não tô vendo é nada. O que que você aí faz, Nis? O que que esse negócio da carpa aí faz que eu não entendi faz nada? Você vai entender. É, você vai matando as hordas de bicho, matando os chefes, e quando você termina de matar o chefe, você vai dar uma carpada ali naquele galho de árvore, e você mata todo mundo. Uma carpada? Um triplo carpado? Você pode dar carpada ali, ó. Cara, tem mais coisas sobre esse assunto aqui, mas eu acho que como agora tá certinho aqui, né? Sim. Eu vou deixar pra uma segunda parte, ou talvez pra gente comentar hoje na live, né? Inclusive, galera, a gente tá em live nesse exato momento, né? Que você tá assistindo esse vídeo. Caso queira aparecer e trocar uma ideia com a gente, é só dar um salvezinho na nossa live, tá bom? É isso. Agradeço a presença de todos vocês, e eu não sei... Ah, os bichos aqui tem que terminar de matar eles, ó. Tamo junto, e a gente se vê no próximo videozinho, tá? Agora começou a chover com força, Lec. Nossa, Fábolo. Nossa, Fábolo. Vamos matar esses bichos aqui? Fica um pouquinho longe desse negócio e dá uê na... Dá carpada no galho ali de árvore. Ali ó, viu o que apareceu? Aí. Dá carpada. Eu fui desconectado. Nossa, tinha que ser um dragato gel, véi. Mano, mas o que tá acontecendo com o meu jogo que ele tá criando me desconectado? Mas eu já paro pro jogo. Vai se ferrar, mano. Tá bugado aí, ó. Vamos lá, Jacoméli. Tu tinha rir DPS aí, tá dando imune nos bichos? Como assim? Não tá dando imune, não, pô. Tá sem melt, tá sem melt. Tá dando imune nos bichos aqui, cara. Nesse aqui, não. Ó, Slime Cry tomando imune. Vocês chegaram a enfrentar o irmão e chefe dessa região, né? Já, já. Os dois, né, desse aqui? Eu tô ligado. Morre, bicho. Mano, o vídeo só vai acabar com esse bicho morrer, véi. Aí. Morreu aí, ó. Aí, foi. Acabou o vídeo, acabou o vídeo. Só tá carpada ali agora, pronto. Acabou o vídeo, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se vê na próxima live, tá? É isso. Um abraço e tchau, tchau. Não esqueçam de seguir o Jacomelli e o Pablo no YouTube, né, que vai estar aqui. o comentário aqui embaixo pra vocês, tá bom? É isso. Um abraço e bye-bye. Fui.